Esquenta Jovem Pan Oferecimento Loja e 100 Solução completa nas lojas Produto, preço, crédito, entregue e montagem de imóveis Ainda bem que tem Loja e 100 Fala galera! Estamos chegando com mais uma edição de Esquenta Jovem Pan Preparando o clima, carnaval Mas teve rodada nesses dias todos Oxa! Ué, voltou! Fala aí, Panbeleza! Tá tudo bem, Favara? Você estava de férias! O nosso homem do carnaval Márcio Espímpulo Você pulando por tudo que é carnaval Por todas as cidades Nos bloquinhos Nas avenidas Que maravilha! Como eu gosto de folia Como eu gosto do carnaval, Márcio Espímpulo Aliás, poderia ter tirado a fantasia de Rei Momo Pra vir trabalhar, né Favara? Exatamente, eu prefiro nem responder Aqui você é o cara, hein? Tá participando do Esquenta Jovem Pan Pessoal ligado no AM Em todas as plataformas No FM Enfim Você curte o Esquenta onde você quiser Espímpulo Voltou de férias, viajou bastante, Favara? Viajei! Não tinha sol onde você foi? Não tinha não, Espímpulo Tá branco, voltou branco, igual a tapioca É verdade Se inscreva no nosso canal O nosso objetivo são 2 milhões de inscritos Tá perto, hein Favara? Jovem Pan Esportes Vai lá JP.com.br Barra Esporte JP Se inscreva no canal Dê o like no vídeo Curta pra valer Tem gols Tem transmissão esportiva Tem o Camisa 10 Tem gols Tem o Esporte em discussão Tem gols Muito obrigado Love&Hord no Brasil Solta a voz aí Goooool Love&Hord Segura, Espímpulo Na principal Já já voltamos com muito mais pra você No Esquenta Jovem Pan Na principal Uma missora de rádio do Brasil Esquenta Jovem Pan Ó, Fausto Favara Como diz Cláudia Leite Claudinha Leite Nossa amiga, hein Tô sentindo falta dos seus telefonemas Eu também, Cláudia Mas reconheço que no carnaval Você é uma pessoa Não Bastante ocupada, né Gosta de paz De carnaval Futebol, né Meu caro Fausto É isso aí, Márcio Espímpulo Não tem nenhum outro feriado Tão brasileiro Quanto o carnaval A folia E que seja tão amado Pelos boleiros Hein, Espímpulo O porta-bandeiras Entre os boleiros É o baixinho Romário Aqui ele conta Aquela história clássica Quando deu perdida No Barcelona, né Aquela história furada No vestiário Pra pular carnaval Aqui no Brasil Vamos relembrar isso aí Eu ia ter uma folga Pra todos os jogadores Do elenco Só que eu era o único jogador Estrangeiro Que jogava fora da Europa E eram quatro dias Apenas de férias Ou de folga Pra mim Eu gastava praticamente Quase um Entre ir e vir Um e meio E eu passei por ele A necessidade De ele me dar Mais três, quatro dias de folga Falei, tá bom Se tu fizer dois gols E a gente ganhar Vou te dar essas folgas No campo notado Guardiola lança Romário Com drible sensacional Deixa o corta Na saudade E com um toque de gênio Coloca no canto Do goleiro Púdio Barça 1 a 0 Primeiro tempo 2 a 0 Não, foi 3 a 0 Acho Já fiz três gols No intervalo já Quando eles chegaram No vestiário Já tava metendo o pé Tinha comprado a passagem Antes já Esperando que poderia acontecer Do que se sabe E acabou acontecendo E ficaram Ficaram E continuaram ficando Ficando Eu vim pro Brasil E passei por um carnaval É, Espínpolo O cara cumpriu, né? Fez a sua obrigação E foi pra folia Aí tem crédito Peço aqueles que não jogam nada Querem dar perdido E não resolvem em campo Espínpolo, o baixinho Gosta de um carnaval Mas mesmo assim Ano passado Olha onde foi Passar o feriado O carnaval está chegando E a Energy Direct NL Me convidou Para festejar Com vocês Espero por vocês No sábado Dia 2 de março No desfile em Eindhoven Boa sorte Quanto faz noite Tot ziz E tem mais Favara Amigos do Skate A Jovem Pan A velha guarda Sabia curtir um carnaval Renato Portalupe Aragaúcho No apelido Mais carioca Na gema da alma Renato União da ilha Meu Deus do céu Vamos mandar isso aí Pro ar Acho que nada melhor Do que eu Pela primeira vez Fui lá no meio da torcida Pra sentir o calor E o carinho Que essa torcida Não sabe Vai bola galera Vamos lá Vai bola Esse aproveitou pouco O carnaval Ah ele fala Que passava o trator A farra por aqui É tão boa Que fez até o Maradona Dieguito Maradona Virar brasileiro Na geração mais nova A farra é mais comportada Pessoal Nutella Não é mesmo Éder Luiz Acho que Ninguém é moleque A gente sabe Que a gente tem um jogo importante Classificamos 100% E quando você está Teste jeito A cobrança é grande Então é Eu não vi que ninguém Trapassou do limite não Acho que Isso é importante Que está ganhando Compromisso com cada um Eu conheço uns caras Da nova geração Que são raiz Eles vão para o choque Mas Favara Quem lembra do time do Palmeiras Com Wesley Vinícius Serginho Julinho Em campo A coisa Lá Ninguém tem saudade disso Mas fora deles A festa rolava solta Chegou, chegou Então é Que está ganhando Vão para o choque Que está ganhando E as enfim E as vezes Seu Nosso Seu 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 Márcio Espímpulo e a febre do carnaval é tamanha que contagiou até a nossa equipe. Olha o Nilson César na pulminha, Márcio Espímpulo. Essa eu deveria ter deixado você chamar. Chama aí, vai, Espímpulo. Muito obrigado. O homem é horror do Brasil, vem aí. Favara, parece... É aqui, é assim, é bem estranho. Ele faz dedinho. Apesar que eu também não sei dançar, eu posso falar de que... Eu sei bem como é que o Nilson faz. Quando ele vai dançar sertanejo é assim. Carnaval é assim também. Todo tipo de dança é com o dedinho pra cima. Então tudo que perguntar pra ele, você sabe dançar a tal ritmo? Sim. É assim. É isso aí. Tem que comer errado. Mas apesar que eu também não danço, ó. Esquenta Jovem Pan. Pessoal, se liga que tem recado pra vocês, hein. Você que abraça o estádio inteiro depois do gol. Que vai no jogo com a mesma camisa faz 20 anos. Você que é religioso só na hora do pênalti. Você que assiste a reprise da reprise da reprise. Que tem cadeira cativa, mas assiste em pé. Você que é faixa preta em mandinga antes do jogo. Você que nunca vai chamar estádio de arena. Você que torce como você quiser torcer. Vai na sua. Vai com elo. Esquenta Jovem Pan. Pimpa, não teremos rodada de campeonato paulista neste domingão. Tivemos no sábado, tivemos na sexta, na quinta, enfim. Mas semana que vem a bola volta a rolar, Marcio Espímpolo. É verdade, né. Tem muita coisa importante pra rolar nesses próximos dias, nesses próximos meses. Com o Libertadores, com o Sul-Americano, a preparação dos clubes. O Flamengo já foi campeão vampeta, já começou quebrando a cara. Falou que o Flamengo não ia ganhar nada. Você está voltando de férias agora. Um ano que promete, Favara. Sabe um sambão de carnaval aí ou não? Explode em coração, na maior felicidade. Não vai parar, que nós não cantamos é nada. É lindo, esquenta da pã. Contagiando e sacudindo essa cidade. Vou fechar, Favara. Aquele abraço. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100. Esquenta, Jovem Pan. Ainda bem que tem Loja e 100.